O Londrina ganhou uma nova caça de espetáculos essa última sexta-feira. É a Flashdance. Fica aqui na região do Cinco Conjuntos, que foi aberta ao público na última sexta-feira. Todo final de semana vai funcionar com música jovem e também música para adultos. No domingo tem a Martini Dançante, uma festa realmente muito bonita, no local em que a população do Cinco Conjuntos reivindicava o local para a recriação do final de semana. Já que a distância entre o Cinco Conjuntos e o centro da cidade é aproximadamente 10 quilômetros. Agora, com essa nova casa de espetáculos, que funciona, como nós falamos, na Avenida Saúl Alquim, os moradores dessa região terão então o local apropriado para essas festas. A nova casa de espetáculos tem aproximadamente 1.600 metros quadrados. Uma casa realmente muito bem montada e que fica à disposição não somente daqueles que moram no Cinco Conjuntos, mas também de toda a população da região da Grande Londrina. Agora é só conferir então essa festa de inauguração que aconteceu na última sexta-feira. A nova casa de espetáculos, que aconteceu na última sexta-feira. A nova casa de espetáculos, que aconteceu na última sexta-feira. A nova casa de espetáculos, que aconteceu na última sexta-feira. O que é isso? 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 O que é isso?